E na última linha, aí é dessa fatologia, o preconceito celebrado diariamente em rede nacional. Ah é, isso aqui é só ligar a televisão, e aí a gente vai ver vários tipos de preconceito na televisão. Então, desde piadas de homossexuais até todos os 200 comerciais que você vê e não tem ninguém negro no comercial. Ah sim, tem de tudo, né? Tem de tudo. Não tem gordinho, não tem gente com espinha. Esses programas humorísticos têm muito preconceito. Então, ok, obrigado. Obrigada. Depois, aqui no próprio estangerismo, aqui embaixo, tem o ibope alto dos reality shows. Por que você acha que isso dá ibope? Ah, dá ibope porque gosta-se de falar da vida dos outros, né? Por isso que dá ibope. E principalmente se tiver algum tipo de tensão ou de alguma coisa que mova com as emoções, desde criança, sempre assim, me incomodou bastante ver aquele locutor, principalmente da Globo, né? É sempre a mesma fala. Fortes emoções, intriga, não muda nunca, né? Sem fortes emoções, intriga. Ou então, uma organização mundial contra um cara sozinho que vai matar todo mundo. Então, é sempre assim, puxando pela emoção, puxando pelo subsérebro. Por isso que está aí no... Eu acho que é por isso que tem ibope alto. As pessoas gostam ainda disso. Alba, você chegou a pensar na possibilidade de inserir no verbete as técnicas evolutivas? Tanto a técnica da Invex, quanto a técnica da Resex? Olha, as evolutivas especificamente eu não coloquei. Eu coloquei essas outras aqui, que é da evitação do subsérebro abdominal, né? Que está lá nos 700 experimentos. E da heterocrítica de obra útil. Mas eu acho que pode ser, acho que pode até ser inserido, porque é até mais abrangente, né? É, até porque na técnica da Invex, a característica do inversor é a autocrítica. Então, eu acho que ela poderia ajudar muito nesse sentido. É, pode entrar aí mesmo. Então, eu acho que a gente vai ajudar muito nesse sentido. Então, eu acho que a gente vai ajudar muito nesse sentido. E aí